Rolou agora há pouco a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra a Argentina, que não é amistoso, e contra a Arábia Saudífera, que é amistoso. É, a Arábia Saudífera. O time, o Tite, ele que vai fazer o anúncio aqui pra gente. Quem foram os convocados, Tite? Nossa, aí é montagem, eu não ia fazer isso pra gente. Alisson Liverpool, Ederson Manchester City, Felipe Grêmio Futebol Porto Alegrense. Defensores Alexandro Juventus, Danilo City, Éder Porto, Fabinho Liverpool, Marquinhos PSG, Marcelo Real Madrid, Miranda Inter de Milão, Pablo Bordeaux, Meio Campistas, Arthur do Barcelona, Casemiro Real Madrid, Fred Manchester United, Felipe Coutinho Barcelona, Renato Augusto Beijing, Wallace Hanover, Beijinho, beijinho pau pau. Atacantes. Atacantes, vamos lá. Everton Grêmio, Firmino Liverpool, Gabriel Jesus City, Meia boca, Cite cercado. Malton Barcelona, Cite cercado. Neymar PSG, Richarlison Everton. Ô, Richarlison, filho do Leila, não é? Você atrapalhou, não é? Não, não é ele. Atrapalhou o Tite na hora que ele foi falar, não é? Fala muito, fala muito. Fala muito, fala muito. Isso é o tempo que ele era pobre ainda, ele falava isso. Ele não fala mais, ele é rico agora.